Oi gente, eu sou a Tatiana Eme. E eu sou a Lara. A gente faz parte do grupo Sentenciados, do trabalho do Inter do terceiro ano de Rádio e TV Internet. E vai ser o primeiro trabalho experimental a usar a câmera 4K. A gente tá muito ansiosa por esse projeto, a gente tá mesmo se planejando. E hoje é a nossa primeira gravação, a gente acha que vai ser muito legal e vai dar muito bom. Cena 1, take 1, plano 1. Nosso processo de gravar em 4K é a nossa primeira vez experimentando. Com isso a gente tem que se adaptar um pouco, porque o material vem mais pesado. Então a gente tem que adaptar toda a decupagem do projeto. A gente tem que ter planos mais longos, com menos movimentação de câmera, justamente pra poder ter um material melhor, com uma qualidade superior. E o professor Marco Baile tem ajudado muito a gente pra fazer essa decupagem, pra fazer planos mais legais, diferentes. Acho que vai ficar muito legal. E a gente tá muito animado. É uma experiência muito legal, muito divertida. E espero que dê tudo certo e que futuramente isso possa ser uma coisa mais comum pros alunos da Casper de poder ter essa experiência de gravar em 4K. Corta! E aí